Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você tá aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe o certo Por que você partiu? A lua hoje sabe a minha dor Em seu lugar saudade ficou Mas tudo tem só a hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio, você foi Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você tá aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor Em seu lugar saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com um anjo de Deus Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo de Deus Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim E seu brilho ficou em mim Como um anjo Você veio, você foi Sua missão, sua missão Sua missão tá cumprida aqui E tá aqui Como um anjo Você veio, você foi Você foi E seu brilho ficou em mim Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Obrigado.